Hoje, dia 14 de março de 2022, eu sou o presidente da Itália, candidato, Dr. Zé Ramos Horta, para o presidente do período de 2022 ou de 2027, relacionado com o assunto, e eu sou o presidente da Itália, candidato, Dr. Zé Ramos Horta, e eu sou o presidente da Itália, candidato, Dr. Zé Ramos Horta, e eu sou o coordenador do município de Lili, com a estrutura de Toma, mais se metinar o posto administrativo de Cristo Reis, na infeto, Vera Cruz ou Dom Aleixo, ao respeito da Itália, convido a Itália, que você participa, e a comissão, a campanha, Dr. Ramos Horta meno, e o Dr. Zé Ramos Horta meno, e o Dr. Zé Ramos Horta meno, e o Dr. Zé Ramos Horta meno, e a Dili, e o dia 15 de março, e o Tastolo. Informamos que está a mobilização militante ou simpatizante no apoiante Itamoto organiza e aposta depois para quadros militantes ou apoiantes Itamoto atua disciplina não respeita a lei na ordem pública onde evita a provocação ou se exame ou violência Itamoto tem cumprido a lei no nosso Adome Malu Adome Mós em Mó Rototo ao apelo da lei da Tamba e Toto ato respeito sinais trânsito não respeita a Mós em Mancello Rototo para ele for liberdade onde usa a estrada da República na Rodidia no Né Itabela cria ambiente paz no domenio e a festa da democracia e a eleição presidencial 2022-2027 vai ter o candidato Dr. Zé Ramos Agradeço a presença e a participação por a lei autobrigado an Mãe Toto de É mais ou menos Máximo 50 ou 60 mil Não é capacidade Se está mobilizando o dia E coloca o dia Mas é muito bom Apelo para Simpatizantes O militante Mais disciplina Respeito malo Mas acompanha O senhor secretário-geral O senhor secretário-geral já organizou E já esteve em muitas campanhas Do CNFT E até campanhas presidenciais Temos visto grandes números Para a CUSI Vários locais Comparando a participação Que tem havido este ano Com a sua experiência anterior Sente que há uma mobilização Ainda maior Ou está preocupado Por haver tantos candidatos Que possa haver uma distribuição Maior de votos Mas é uma mobilização maior Temos confiança Desde os palos Vocês acompanharam Desde os palos até O CUSI ontem E hoje vai ser Em Lixá E Dili É o último E Vamos a ver Estamos a preparar Com a estrutura De Dili Estamos aqui prontos A organizar isto A outra questão A Fretilin tem-se queixado Da questão Do debate Dos candidatos Ser Na CNE O vosso candidato José Ramos Horta Tinha dito Que nem sequer Ia participar No debate Isto acaba Para o representante Do candidato Que vai responder isto Eu estou a organizar Só A campanha Comício De Dili Ok O senhor E se moviliza Militantes Na Pia De Doração Tempo De Naro Desde 8.30 Até Seis horas Ou cinco Hora Cinco Do Cray Do Cray Também Ia campanha Lourdes Que está Com o Dili Se Sarmac A Senhora Garante Que Segurança Bahia Militantes A Mi Apelo A Minhas Militantes Simpatizantes O Tudo E Senhora E O Luchto Agora Nunca Provoca E Se Está Domingo No Enraio Festa Democracia E Toto Tem Domingo Malu Respeito Malu E Dí Fati No Nemos Aban Dia 15 Senhora A Campanha I C Liu Candidato Doutor Zé Ramos Orden Aban Da Dersan A Mi Organiza Tiana Quase Semana E Da Moto Negar A Mi Mobiliza A Tene Cat Tuxan Nulo Rototo Concentra E Atastolo Ramos Tuxan Nulo O Bal Candidato No Mons Mambol Xanana Guzmão Si Torre Nebar Para Rabu Na Campanha Má Que Né Dito Malucira Porquê Que Poder Não Fazer Acabar A Campanha Dia 15 E Dia 16 Bem Senhor Sabe Muito Bem 16 A 3 Candidato Vai Mesmo Dom Aleixo Doutor Luola Vai Ser Aí A Última Campanha Em Tastor E O General Deira É No Campo Dom Bosco E CNRT Aí Aí Como é que chama Manleu Então É melhor Cada um Organiza Melhor Da Mobilização E Assim E Nós pedimos A CNM Para Podemos Fazer A nossa Campanha A última Vez Em Como é que Se chama É Tastolo É Sin É Última Para Vendo Tudo Está Bem Vendo Estado Sir As a Vigas Parti Who Support Orta As a President Candidate Do you Guarantee That You Will Win In The First Round And The Second Question What Message Do you Have For Supporter On To More Less Campaign Here Yes Appeal Now To All My Militants And All The CNRT And All The Movement A Big Group Who Support To Dr Ramos Orta You Appeal Them To Be Disciplined Respect One Each Other We Will Try To Show This Is A Democracy And We Will Contribute The Best As We Can To To This Country For Tomorrow And Of Cross We Be Sure That We Win Thank You Okay No No I No Because I Thank you For Tudo On Thank you Thank you Obrigado.